Todas estas músicas que o meu avô deixou na sua casa de trabalho em 1977, data em que faleceu, fui eu que as registrei na SPA e só agora um maestro, ou aliás o filho do maestro, que também é maestro, teve a gentileza de gravar em piano, portanto, estas cinco composições, como estão aqui a ver, que é precisamente o Tanque da Saudade, Faxino no Algarvio, Sonho Lógico, Dá Diva de Amor e Saudação aos Portugueses. É só a parte da melodia, porque falta o acompanhamento, mas eu penso que é um ótimo, em lista, e dá realmente para entender a música que, ao fim de 44 anos, vos posso realmente mostrar o teoriado e espero que gostem. Música 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 Música